Música aponta em direção a toda uma neste ano e robôs em 2003. Atualmente, 60 mil motores de carro da TES estão testando a versão mais recente de software de direção autônoma da companhia. Música Este ano eu ficaria chocado, disse Musk prevendo que a direção completamente autônoma se tornará a fonte mais importante de lucratividade para a TESLA. É muito bom do ponto de vista financeiro, disse ele, dizendo que a aplicação de robô-taxi aumenta a flexibilidade de um veículo em 5 vezes. A TESLA usa câmeras e inteligência artificial evitando outras tecnologias como radar e lidar com rivais como WIMO estão utilizando. Você precisa não apenas ver uma pessoa, você precisa fazê-lo com 99,9999% de confiabilidade. Mesmo atropelar alguém uma vez não é uma resposta acertável. Diz Alistair Russel, presidente executivo da fabricante de sistema Lidar Luminar. Alguns proprietários de carro TESLA compraram um pacote de 12 mil dólares com recursos de direção autônoma na expectativa de que a tecnologia que consegue dispensar totalmente o motorista esteja próximo de ser finalizado. Atualmente, 60 mil motores de carros TESLA estão testando a versão mais recente do software de direção autônoma da companhia. O mais caro de outras companhias de software para direção sem motorista apenas sonham em T.A. Pilipe Koppmann, professor da Universidade de Carnegie Mellon, que trabalha na segurança de veículos autônomos, disse que um grande problema é que, em escala, casos comuns podem surgir constantemente. Sem o motorista humano para lidar com a segurança de novas situações, aprendizado de máquina ainda não foi ensinado. É muito difícil garantir segurança em um veículo totalmente automatizado e se ele, mesmo que a tecnologia funcione, a T.A. passará por uma fiscalização mais regular dos reguladores antes de implantar flotas de robotaxis. Os reguladores de segurança automotiva dos Estados Unidos abriram uma investigação sobre o sistema avançado de assistência motorista das terras por acidentes envolvendo os carros da marca e veículo de emergência estacionado. Musk também disse que os engenheiros estão trabalhando para lançar um robô humanoide do próximo ano, chamado Optimus, que poderá transportar itens em uma fábrica no curto prazo. Em tarefa repetida e perigosa, usar um robô humanoide é diretamente a estratégia errada, disse Raj Raj Kumar, professor de engenharia elétrica e de computação da Universidade Carnegie Mellon. Musk também afirmou que o robô poderia ser mais importante que os carros. Tem potencial para ser mais significativo que o negócio de veículo ao longo do tempo, disse o executivo. Então, pessoal, imagina se você é motorista, tem emprego de motorista, ou se você é taxista, ou motorista de Uber para se sustentar. Será que você vai ser substituído por carros autônomos? Essa aqui é a minha pergunta, porque o avanço da tecnologia te sai do desemprego. Então, vamos lá, vamos lá.